Boa tarde pessoal, o vídeo de hoje é como adaptar o terminal de direção do carro para o tratorzinho caseiro. Aqui eu já estou com um terminal do lado esquerdo do tratorzinho que estava com bastante folga. Já daqui tem o que? Tem cinco anos que for usar. Pode se perguntar se ele vai gastar menos do que mesmo no carro. Ele vai gastar menos pessoal, porque o peso do tratorzinho é muito pequeno em relação ao do carro. O carro é bem mais pesado em comparação ao motor, que vai ser o motor de mota. Por isso que no tratorzinho, a caixa de direção em si, aqui eu tenho uma caixa de direção, essa caixa é hidráulica, vocês podem observar pelas conexões. Dá para se usar? Dá! O que você tem que fazer? Só tampar essas conexões, deixar com um pouco de óleo e beleza, dá para usar também. Mas o melhor é essa outra arma no alto, do pai, do gol, do filho, dá para usar. Pessoal, aqui eu tiro na empresa onde eu trabalho, os caras quando tiram e vão jogar fora, geralmente esses braços aqui, poucos deles estão estragados. Às vezes é mais um no setor, mais no setor de direção que está estragado, ou então até mesmo, a consequência é que no carro, quando desenvolve alta velocidade, ele fica tremendo. Mas no tratorzinho que vai ser em média 25, 30 quilômetros, uma caixa dessa aqui vai estar perfeita com o uso do tratorzinho. O terminal que eu uso, pessoal, os terminal para estabilizar a roda, geralmente eu gosto de usar esse. Por que que eu gosto? Tem esse modelo aqui, ó, tem esse modelo aqui, que até eu já cortei, esse aqui já era para outro, outro, esse pivôzinho, terminal de direção. É, tem vários modelos, tem ele assim, ele retinho, e tem ele assim, pessoal, ó. Por que que eu gosto de usar mais eles assim, pessoal? Pessoal, ele nessa, desse, nesse formato aqui, ó, ele é bem melhor no tratorzinho. Esse aqui, você vai colocar do lado direito, e, essa, pronto, aqui os dois, ó, um para o lado direito e um para o lado esquerdo. Lembrando que todos eles têm, têm suas próprias roscas, beleza? Aqui, aqui já está um, que já está pronto, eu já soldei, que é o do tratorzinho vermelho, é, está aqui esse terminal, esse, esse, que vai lá, acoplado no setor de direção, vai essa parte aqui. Lembrando que tem vários modelos, tem deles que a rosca é na peça, assim, tem dele aqui, esse aqui, a rosca é mais fina, eu não sei de qual que é o carro, mas, esse, essa rosca aqui é mais fina um pouco, aí, esse terminal aqui, não sei se é do pai, essa é do corpo, ele, a rosca desse aqui, é compatível com esse que está no tratorzinho. Então, no carro, pessoal, fica desse tamanho, no carro é desse tamanho aí, o, 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 o setor, esse terminal, essa parte vai na caixa de direção e essa vai na, na roda. Se for que aqui, na mão, nessa mão esquerda, seria a roda, e aqui a, a caixa de direção. Então, ele mais ou menos com a regulagem, pessoal, ele fica quase desse tamanho aqui. Já no tratorzinho, pessoal, ele se reduz pela metade. Está aqui uma, está um pouco quente aqui, eu estava saudando ele agora há pouco. Acho que esse aqui é do lado de uma, ele está... De repente, pessoal, se você tiver um em casa e, dependendo da rosca, que se ele for o contrário, dá para você usar também, é só você procurar a rosca no sentido normal dele que, que dá certo, que você vai enroscar nele. Por que que ele tem que ser bem menor do que em relação do carro, ó? Aqui ele vai ficar bem mais curto, porque o, a, o eixo do carro é bem maior do que o do tratorzinho. Então, no carro ele fica mais ou menos desse tamanho aí, na regulagem, ou até menor, e no tratorzinho aqui, aqui na taquem, mas ele fica bem mais curto, ele fica já no final aqui da regulagem. Então, o que eu uso é desse jeito, se reduz nesse tamanho aqui, ele vai ficar em média... Isso aí, pessoal, varia, depende do modelo, do tamanho do tratorzinho. O meu ali é 1,35 a largura. Ele ficou aqui com 17 centímetros. Então, ó, mostrando aqui no tratorzinho, ele já está... Ó, a roda está livre aqui. Ó, aqui ele vai, ele vai encaixar aqui nesse tamanho, ele vai rosquear aqui. E, beleza, a folga que ele tinha, era só desse lado aqui, que estava... Quer dizer, do outro lado também está ruim. Eu vou mostrar. Vou mostrar que ele está ruim também. Aí é por isso, ó, está vendo aqui, ó, essa, ó, a folga dele é só esse aqui, ó. Mas aqui já dá uma balança aqui na roda, ó. Aqui na volante aqui, machuquinha. Você aqui já dá uns 10 a 12 centímetros o balanço. Então, mas a consequência é só esse, machuquinha. Ó, está vendo aqui a diferença? Então, para tirar esse barulho, tanto no carro, aqui tem 5 anos, pessoal, que está rodando 6 anos, vai fazer. E não é o mesmo setor de direção. Então, eu vou tirar esse aqui também, vou estar cortando do tamanho daquele, pessoal. Vou estar cortando para ficar bem justinho esse aqui, beleza? Já fiz, mostrando aqui, pessoal, o sistema aqui que eu desmanchei novamente e fiz aqui. Para esticar a corrente, eu agora fiz esse modelo aqui. Aqui está o pinhão 16 dento, pinhão 16 dento, pinhão 16 dento, pinhão 16 dento, a coroa de 43. Então, aquela coisa de sempre estar folgando. Flá, vai folgar. Mostra para lá um pouco. Flá, vai correr quando folgar. Pessoal, agora é simples. Você folga esses quatro parafusos, é que está com dois. Ainda faltou botar um aqui, que eu só achei um. Você vai deixar eles apertados aqui, bem travados, para não ter perigo de voltar. Aqui é uma placa de ferro de 3 milímetros. Eu fiz a furação por baixo, parafuso 13, e travei ela aqui. Quando a corrente folgar, pessoal, um pouquinho, o que é que você vai fazer? Você vai folgar eles, folgar esses dois. Eu estou pensando em colocar um terceiro aqui atrás, com a chaveta, com o mesmo sistema. Aqui tem um rasgo. Por trás aqui tem um rasgo aqui. Ele ficou com dois centímetros o rasgo nessa placa. Placa 3 milímetros. Então, eu folgo eles, pessoal, automaticamente eu venho aqui, ó, nesses dois parafusinhos, e aperto ele. Porque aqui vai ser mínimo, mínimo mesmo. O aperto aqui, ele vai ter o quê? Tem um centímetro. Quando ele vier rodar um centímetro daqui, para esticar essa corrente, é porque realmente a corrente já está ruim. Beleza? Então, o novo sistema aí, para esticar a corrente do tratorzinho, é esse aí. Fogo esses dois parafusos, e aperta nesses dois. Ele ficou mais para um lado, você aperta mais de um lado. Esse outro, ele ficou mais para um lado ainda. Você vem aqui e dá uma olhada normal na corrente, e você arregula de acordo com a corrente. Você deixa um pouquinho de folga, para não ficar apertado. Igualou aqui a arregulagem, apertou os parafusos, e apertou essa outra porca, que vai servir do ar contra a porca. Que é para não ter perigo de folgar. Beleza? Então, voltando para lá. O tratorzinho estava mexendo aí em umas coisas. Agora, de tardezinha, eu vou terminar de colocar esse outro terminal. Estão mostrando aí para vocês, tirando a dúvida, como adaptar o terminal da caixa de marcha, da caixa do setor de direção, do carro, para o tratorzinho. É assim, pessoal. Já mostrei aí. Ele vai ficar bem menor. Vou levar até a peça para lá. Vocês viram aí o tamanho que ele se resumiu, do carro. Ele fica desse tamanho aqui. E... E do tratorzinho, ele fica bem... Filamentado. Vou mostrar aqui só para finalizar. Vocês entenderam aí. Vocês podem cortar, pessoal. Ele tem essa marca onde fica essa luvinha. Essa luva fica... Você pode cortar no pé dele. Dependente da regulagem que você estiver aí. E pode cortar... Vocês cortando nesse... Nessa parte aqui da... Onde tem a marca onde fica a luva, pessoal. E pode cortar no pé da rosca. Sem medo. Você vai fazer a medição. E vai deixar aí um... Umas dez... Uns dez fios de rosca. Que é para fazer a regulagem. Entendeu? Aqui, como é que ficou resumido. Ficou pelo menos da metade do tamanho, ó. Ele aqui ficou... No carro, ele tem... Minha frena está pedindo outra. Está com vinte e sete centímetros. E aqui, pessoal. Ele só ficou... Com vinte e sete centímetros. Beleza? O vídeo de hoje é isso aí.